Estamos hoje sexta-feira da vinda Melo Freire, essa que mais conhecida como Rádio Auleste Estamos aqui com a galerinha batuta, ó Tem um povinho aqui na minha frente Ah, tem um aqui que pediu pra ficar olhando a pista Ó, já coloquei Quer olhar pra frente? Não, tem cabimento Que tava aqui embaixo, aí quer olhar pra frente E vai do meu lado aqui, olhando o trânsito Certo? É assim, ó Vamos de boa Aqui a Rádio Auleste Mais conhecida como o vice-versa Melo Freire Daqui a pouco nós encontramos Alcântara Machado Estamos chegando aqui no metrô, tá a tua pé E a galera, ó, caladinha Esse aqui tá de frente, que eu olhando o trânsito Ah, brincadeira, eu falo pra você Eu tô mole Mas é assim É divertido com a vida, é divertido com os problemas que você alcança o resultado Lembre-se disso O resultado sempre vem se você tiver determinação E a gente como é determinado a ter um bom resultado Essa carga aqui, nada mais é justa com um bom trabalhador, certo? E assim eu brinco com essa galera Que nada sabe, mas a gente sabe qual o nosso destino E o que nós vamos encontrar pela frente Aqui estamos passando por cima da Avenida Salim Farmaluf Dá pra vocês notarem embaixo E o trânsito já vai começando a parar Isso é normal aqui na Radial Leste Agora nós já começamos o trecho da Avenida Alcântara Machado A Melo Frei já ficou pra trás Ali tá o ciclo do Patati Patatá Aqui a nossa esquerda, a ponte estalhada aqui do Tatuapé Em cima ou na Avenida É... Paulo... Esqueci o nome da V aqui Padre Delino Padre Delino, é difícil lembrar todos os nomes Mas é isso A... Salim Farmaluf tá aqui à nossa direita E aqui a gente vamos pela Radial Leste Aqui a nossa esquerda, o ciclo Patati Patatá Aqui na Radial Leste Quem quiser vir pro ciclo Venha pro ciclo E é legal, hein? Eu já fui no ciclo Alguns anos atrás É muito bom Mas é isso aí, galera A gente tem que divertir, tem que curtir a vida Porque a vida é uma passagem Você sabe que a vida é que nem o ponte do relógio Só vai pra frente E a vida não espera que você guarde os seus pedaços Certo? E é assim Bora trabalhar Bora fazer parte desse processo de vida Que a sexta-feira nos indica Como a primeira sexta-feira do mês A segunda sexta-feira nos indica